No último dia 4 deste mês, Leandro Dantas de Queiroga estava cumprindo pena na casa de albergue e foi encaminhado para a colônia penal agrícola da cidade. David Cauã Linhares da Silva foi atingido por um tiro no tórax quando estava brincando na rua. Ele ainda foi socorrido para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse caso repercutiu bastante, foi muito triste, aconteceu lá na cidade de Souza e aí a polícia conseguiu localizar o acusado desse crime. E olha, um casal foi preso em uma operação realizada pelo grupo de operações especiais na manhã de hoje.